Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje falaremos sobre projeções cartográficas. Projeções cartográficas são representações da superfície da Terra em um plano, possibilitando a construção de um mapa. Um mapa corresponde à representação aproximada da superfície terrestre em um plano, utilizando as coordenadas geográficas. Veja que falamos isso num vídeo anterior sobre coordenadas geográficas. Essa construção se dá por meio de um sistema de planos, de paralelos e meridianos, que são as representações representadas por linhas. Representadas por linhas, ou seja, as projeções cartográficas. As projeções cartográficas podem ser cilíndricas, cônicas, asimutadas ou planas. Vamos lá ver a primeira. Projeção cilíndrica Projeção cilíndrica corresponde à projeção cuja superfície esférica terrestre é projetada sobre um cilindro. Assim, para planificar a área, a base utilizada é um cilindro. Normalmente, as regiões polares nessa região são representadas com um certo exagero. A gente pode ver aqui, a Antártida é enorme, né? Realmente é exagerada aqui, os polos. Então, ela é mais utilizada para representar o globo terrestre como um todo, ou o mais conhecido como o mapa mundi. Então, o mapa mundi é representado pela projeção cilíndrica. Projeções cônicas Veja só, a projeção cônica Corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um cone. Nessa projeção, os meridianos convergem para os polos. Veja só. Convergem, os meridianos convergem para os polos. E os paralelos, o argos concentra. Veja só. Aí, mudando. Veja só. Os meridianos convergem para os polos. E os paralelos, em arcos. Assim, as deformações aumentam conforme ao afastamento do paralelo em que se encontra em contato com o cone. Esse tipo de projeção é normalmente utilizado para representações continentais. Veja só aqui. A própria imagem já vem aqui. Os continentes. Beleza? Então, vamos para a próxima. Próximo. Que são as projeções planas ou azul-mital. Veja só. As projeções planas ou azul-mital Corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um plano tocante. O ponto tocante ao plano normalmente é representado, representa um polo, ou polo sul ou polo norte. Nessa projeção, os paralelos meridianos são projetados formando círculos, formando círculos. Essa projeção pode ser de três tipos. Polar, equatorial e oblíquo. E é normalmente usado para representar áreas menores. Veja você. Podemos ver aqui. Veja só. Sempre pegou aqui o polo. E aqui pegou mais a região equatorial. Veja só. Pelo meio. É mais limitada a projeção azul-mital. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe. E valeu. Até a próxima. Logo, logo teremos mais conteúdos. Tchau.